E aí galera, o Zé de Baixo na área, beleza? Bom, a gente aprendeu um funk muito bacana, espera aí Superstition, do Steve Wonder, no melhor sentido da palavra funk, né? Um groove muito legal e eu particularmente gosto muito Então eu vou falar, ó, pra você que não é inscrito, se inscreve no canal já Curte o vídeo, compartilha, ativa o sininho, comenta que é super importante pra gente, valeu? Bora pra aula Hoje eu trouxe essa música do Steve Wonder, Superstition Pra você que quer afiar seu groove, botar seu tempo em dia É uma ótima pedida Essa música tá no BPM de 101 e a nossa guitarra tá meio tom abaixo Então a gente vai fazer a introdução Que na verdade é o riff que se estende por toda a música também, ok? Vou fazer no andamento normal e depois eu faço no andamento leandro Legal, vou fazer a guitarra lenta dessa intro Uma coisa que eu gostaria de salientar é o seguinte A gente usa a técnica de palhetada alternada nessa música E uma outra coisa que é tão importante quanto A gente abafa as cordas com a palma da nossa mão Uma técnica chamada em inglês de palm mute, né? A gente muta Então só vou mostrar pra vocês aqui A gente não vai precisar aqui o tempo certo do metrônomo Mas algo entre 40 e 50 Vou fazer de forma bem lenta Até porque ele é offbeat, fora do tempo Então é bem complicado colocar ele no metrônomo Vou fazer ele bem lentinho pra vocês aí, vamos lá A gente não vai precisar aqui Esse riff se estende por toda a música Salvo na ponte Que ele faz alguns acordes que eu vou passar pra vocês aqui Mas também tem a parte do metal Dos nipes do metal, que é bem legal E a gente pode fazer na guitarra Eu vou fazer no andamento normal e depois faço o lento pra vocês Olha que legal Agora eu vou fazer essa parte de naipe de metal adaptado pra guitarra lento, ok? Bem lentinho pra vocês pegarem aí, vamos lá A gente toca esse riff por quatro vezes Na verdade essa parte antecede a ponte da música A ponte dessa música são quatro acordes só O si com sétima nesse shape aqui Depois o dó com sétima e décima primeira aumentada Nesse shape aqui Em seguida o si bemol com sétima e décima primeira aumentada E por último o lá com sétima Agora eu vou fazer no andamento normal, vamos lá Agora eu vou fazer essa batida lenta, ok? Então é só vocês terem paciência que vocês conseguem fazer essa batida no andamento normal Uma dica que eu posso dar pra vocês é o seguinte Vocês que forem tocar essa música com banda e tal Tendo contrabaixo, bateria e tal É colocar o efeito de phaser na guitarra É muito bacana pro funk Um cara que usa muito é o Cacau Santos, né? Tá muito na moda aí o som dele Acho bacana pra caramba Então vamos fazer essa parte lenta, vamos lá Tchau, tchau Tchau Fazendo lenta, às vezes a gente se perde um pouco na acentuação, no mute Que é uma parte importante também Mas o objetivo final é que vocês cheguem exatamente aqui Vou fazer a batida pra vocês aí E aí galera, gostaram da aula? Bom, espero que sim Essa música é uma ótima aula pra você desenvolver a sua palhetada de funk, de groove É muito legal essa música do Steve Wonder, é um clássico, né? Bom, pra você que não é inscrito no canal Mais uma vez, se inscreve no canal Curte o vídeo, compartilha Comenta as músicas que você quer aprender Ativa o sininho também A gente tem nossa página no Facebook Que a gente se comunica A gente interage com a galera Você pode ir lá e nos seguir lá que é super bacana, ok? Até uma próxima, tchau, tchau E aí galera, beleza? Oséias baixos aqui na área Hoje a gente vai... E aí galera, beleza? Oséias baixos aqui na área Hoje a gente aprende a música Superstition do Steve Wonder Um funk muito legal No melhor sentido da palavra funk, ok? Essa música... Não, aí o que eu tenho que falar? Todas as nossas plataformas Tchau, tchau Caraca, que isso, caraca Tchau, tchau, que idiota